E salve rapaziada mano, infusionzeiro aqui pra mais um videozão, sou daqui é a Nipes, tá ligado, sou? E tropa, deixa eu falar com vocês aqui, sou, mano, que que pega? Eu tô aqui com a data V10 pra vocês, pode crer mano, daqui é a Nipes Então eu vou tá mostrando o mapa pra vocês aqui, daqui é a pouco, mas que que pega? Deixa eu só falar um trem aqui mano, tem duas datas minhas passadas aí que o VoIP tava sem, aí eu não reparei, tá ligado? Aí veio uma menina reclamar comigo e uns outros molequinhos aí, aí que que pega? Eu arrumei, tá ligado? Só que eu tenho que fazer o link de novo mano, se eu não me engano é a V8 e a V9 que deu biru biru no trem Mas aí que que pega? Eu vou tá dando um grau nesse trem, então, aí, mas essa daqui tá normal, tá ligado? Eu tirei o VoIP aí porque eu vou gravar, né, pra não ficar aqui tanto trem na tela Mas na hora que vocês for baixar vai tá daqui é modelo, pode pá? Então, mano, que que pega? Eu vou tá abrindo o mapa aqui E espero que vocês gostem da data aí, mano, pode crer, eu tô falando por cima aqui Porque o áudio deu chute, mano, mas ele abriu o mapa agora pra vocês verem mais ou menos como é que é o trem, tá ligado? E ele é vermelhão assim mesmo, daqui é modelo, pá, daqui é naipe E que que pega, mano? Tem várias skins aqui pela ONG também, zé, uns carros daqui é modelo também, mano Então é isso aí, zé, pode crer, curte a data, espero que vocês gostem de coração Tamo junto e fui, tropa, só vai, segue o vídeo Então, tropa, cheguei aqui na loja de roupa que eu vou tá mostrando os kits, só daqui é naipe que tem aqui É só os kits daqui é modelo, zé, tá ligado? Só os panos daqui é naipe Então eu vou tá mostrando os panos aqui pra vocês aqui, pode pá? E é nóis, mano, só segue o vídeo aí pra não ficar demorado, só vem avisar aqui o que eu vou fazer, entendeu? E é nóis, mano, deixa eu entrar aí aqui, então E é nóis, mano, deixa eu entrar aqui, então E é nóis, mano, deixa eu entrar aqui, então Então, né, meu, como vocês tá ligado, né, mano Eu tive que entrar na conta feminina aqui, zé Pelo menos, agora não tem ninguém pra ficar migadeando aqui no trem, né, mano E aqui, aqui, vídeo passado lá, o cara ficou migadeando aqui, que é vagabundo, mas o que que pega? Então, vou ficar mostrando a disquinha aí mesmo De crescimento aí, ficou brava também E vou apresentar as outras aqui rapidão Então, rapaziada, mano, vou tá mostrando aqui a Desert M4, tá ligado? Que é a única que eu coloco Então, eu já vou tá apresentando aqui a Desert, a Ruxim aqui, ó Da hora até, viado E eu tô arrumando o bagulho dela aqui, né, porque a mira deu o birubiro, mas eu arrumei lá, tá ligado? Aí eu tô mostrando aqui a Desert, no momento E daqui a pouco eu vou puxar a M4, porque são as duas armas mais usadas no RP, tá ligado? Pelo menos no RP aqui E a M4 é essa daí, tá ligado? Da hora, mano E espero que vocês tenham gostado da data aí, mano Agora eu vou mostrar os veículos, né, mano Os veículos bravos que tá tendo E é nóis, tropa Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto É nóis E 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 é nóis então rapaziada eu vou estar ensinando vocês aqui a colocar a data aqui passo a passo certinho beleza? Primeiro mano, vocês vão na Play Store, baixa lá o Z-Arquive e o Kik Editor, beleza? Aí baixou, já tem uns dois mano, só quer pôr a data, beleza? Baixa a data aí no comentário fixado ou na descrição, não sei onde eu vou pôr ainda, mas baixa aí mano, você baixou, essa data vai estar normal com o VoIP e tudo mais, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vão entrar no Z-Arquive, vão lá em download que sua data vai estar aqui, beleza? Aí o que vocês vão fazer? Como a minha não tá ali, eu troquei, a minha fica aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ela, tá vendo? Vai estar a data V10 e Fusion, vocês vão pegar ela, vão dar um clique e vai extrair daqui, tá ligado? E vocês vão esperar a extração, assim que terminar de extrair, eu volto aqui pra continuar, beleza? Voltei aqui mano, no finalzinho, tá ligado? Aí assim que terminar de extrair, vai vir uma pasta, tá ligado? Que é a pasta modificada, quer ver ó? Aí ó, assim que extrair, ela vem uma pasta modificada, que é a pasta da data. Quem tem pouca memória, eu recomendo recortar, beleza? Vocês recortam ou copiam, aí vocês cliquem aqui em cima, que é onde tá escrito Arquiveis. Vai em memória interna? E se o seu for Android 11, presta muita atenção. Android 11 e Android 12, vocês vão colar bem aqui, tá ligado? Vou fazer de novo ó. Vou cancelar. Vocês vão pegar a pasta. Android 11 e 12, clicou aqui, já vai colar aqui. Android 10 pra baixo, vão ir em Android, data e vai colar aqui, beleza? Colou, eu não vou colar porque senão vai bugar meu trem tudo ali. Mas colou, vocês vão entrar na sua data, vai em files, por aqui mesmo, tá? Deixa eu fazer o passo a passo, ó. Vocês vão lá, memória interna do celular, né? Igual eu falei, Android 11 é a pasta do GTA vai tá aqui, Android 10 já tá em Android data. Como o meu é o 11, já tá aqui. Vocês vão encaixar essa pasta aqui, hein? Vai em files, sump, e aí que entra aquele aplicativo azul lá que eu falei pra vocês. Vocês vão entrar nesse trem aqui, ó, sit-in-in, abrir, que aí vai abrir o azulzinho. Por isso que eu falei pra baixar. Aí já vai abrir direto onde troca de nome. Aí aqui vocês vão tirar o meu, colocar os seus. Aqui vocês podem colocar mais coisa no chat, né? Cinco linhas que eu coloquei, só que o máximo é oito, né? Que vem. E é isso, mano. Não tem muito segredo, não. Fez isso aí, é só entrar no RP e jogar, mano. Então, tamo junto, é nóis, tropa. Só vai. Você já sabe, né, bebê? Deixa o like, bebê! Deixa!